E aí galera, beleza? Tô de volta aqui no canal com mais um vídeo e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como deixar o seu cabelo com volume máximo Então primeiro eu vou mostrar pra vocês como meu cabelo tá agora, tá bem baixinho e vou mostrar pra vocês o produto que eu tô usando pra finalizar meu cabelo Que é esse Bora Definir da Tô de Caixa, da Salon Line e bora lá, eu vou definir meu cabelo, finalizar quer dizer e já volto pra mostrar pra vocês como que fica depois da finalização Não vou mostrar a minha finalização pra vocês porque eu já fiz um vídeo mostrando a finalização rápida, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, vocês vão ver, pode clicar lá e assistir se você ainda não viu Mas não vou mostrar pro vídeo não ficar muito longo Voltei, tô aí com o cabelo todo branco de creme né, que eu passei agora E agora o que nós vamos usar pra deixar o cabelo com mais volume vai ser as nossas mãos Porque a melhor ferramenta que nós temos pra dar volume é as mãos Então você pode bagunçar o cabelo, mexer pra lá e pra cá, que é o que eu faço Pra agitar os cachos um pouquinho Eu tô usando esse produto porque ele é pra cabelo 4A, B e C E meu cabelo tá entre 3C e indo pra 4A Agora por que eu não peguei um 3C? Porque se eu pegar um produto 3C, ele vai definir meu cabelo bem Mas o produto não é pesado o suficiente pra deixar meu cabelo firme O produto ele vai deixar meu cabelo, como se diz, contrário do que um gel deixa Muito frágil, qualquer coisinha ele tá caindo Porque o produto é muito fraco Então eu peguei um produto que é um pouquinho acima do que eu geralmente uso Porque assim, vocês podem até falar que o produto pesado vai deixar seu cabelo caído Porque pesa muito no cacho Mas eu vou ensinar vocês agora como usar um produto um pouquinho mais firme Pra deixar seu cabelo em pé e não deixar ele cair Que é o que geralmente o produto mais pesado faz e deixa a gente com menos volume E depois que eu já dei uma bagunçada nele um pouquinho Eu vou usar o secador Como vocês podem ver, eu não tenho aquela ponta que a maioria dos youtubers usam Mas eu peguei esse negócio da minha mãe Mas isso não importa O importante é o nosso fazer e deixar o cabelo com volume, não é isso? Então tá Eu deixo o secador no mais fraco possível Pra não esquentar meu cabelo E é assim que eu passo Eu uso o secador pra evitar que o creme fique muito tempo no meu cabelo Meu cabelo demora a secar Aí depois eu não consigo o volume que eu quero Porque o cabelo tá muito pesado Passando o secador vai fazer com que seu cabelo seque mais rápido E com isso você não vai perder o volume Porque com aquele ventinho do secador Seu cabelo vai estar, as pontas vão estar sempre agitadas E vai ser mais fácil de dar volume pra ela depois Por isso que eu uso o secador e não deixo secar com o tempo Porque se eu estivesse usando um produto mais leve Aí é ok, eu posso deixar com o tempo que não vai afetar em nada no volume Mas como o produto é um pouco mais pesado Se eu deixar passar muito tempo ele no meu cabelo e deixar secar naturalmente Meu cabelo não vai ficar com muito volume Então eu uso o secador E tem gente que gosta de ficar com ele parado em um lugar só Eu gosto de ficar movendo pra lá e pra cá Eu acho que não afeta a definição do meu cabelo Você pode passar do jeito que for melhor pra você Que não vai danificar os seus cachos Você escolhe E depois que você passar o secador no cabelo todo Você vê que ele não tá tão úmido igual eu tava antes Você vai usar o pente garfo Que agora que o seu cabelo tá mais firme É mais fácil pra dar aquele volume na raiz Porque ela não tá molhada e não tá muito baixa E esse é o último step que você vai usar Pra dar o volume máximo no seu cabelo E daí você só passar o pente garfo todo Do jeito que você sabe passar Que todo cacheado sabe que o pente garfo é a nossa arma secreta E depois do pente garfo passado em tudo Esse é o resultado Então eu espero que vocês tenham gostado Tá aí o meu volume máximo O processo que eu faço pra deixar meu cabelo com volume máximo E eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar um like E comentem aí embaixo sugestões de vídeo que vocês tem Pra me trazer aqui pro canal Se você tiver alguma Algo que você queira ver aqui no canal Que eu ainda não trouxe Se você tem uma ideia boa Compartilha aí embaixo aí Que quem sabe eu trago uma ideia E até falo no vídeo de quem foi a ideia Mas é só isso Me sigam nas redes sociais Também estão aqui embaixo na descrição do vídeo E tchau tchau Deus abençoe vocês E até a próxima